Fala pessoal, vamos aqui começar a nossa correção das 30 questões de português. Iremos abranger, fazer a nossa correção desse nosso pequeno simulado de 30 questões. Senhores, para quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o nosso like, para que eu possa sempre estar fazendo mais vídeos de resolução de questões para vocês, tá bom? Então, o objetivo é ajudar vocês, tá certo? Na prova, ensinando como é que resolve questão, como é que dá para dar uma chutada de vez em quando, quando é que deixa em branco, dependendo da banca. Então, pessoal, o objetivo primeiramente é absorver o máximo de conteúdo para que a gente possa se sair bem na prova, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui começar a nossa correção, ok? Mandar um alô para vocês, os meninos aí que nos acompanham no chat. Peço para os senhores que compartilhem nossos vídeos e participem no chat também, tá certo? Caso você tenha feito anteriormente o simulado que eu divulguei nos grupos, o pessoal que está estudando. Então, compartilhe aí, faz parte e vamos interagir para que a nossa live seja um momento bem interessante, tá bom? Então, vamos lá. O trecho sublinhado no texto tem valor de substantivo e o termo em negrito se refere ao verbo. Então, vamos lá, pessoal. Qual seria esse termo sublinhado? Observe que é o para sempre. Observe que ele colocou um trecho de uma música e lá no final ele colocou assim, ó. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre... Observem a presença, pessoal, desse artigo que se refere ao para sempre. O artigo, ele acompanha o substantivo. Então, pessoal, o que é que vocês podem observar nesse caso aqui no nosso primeiro trecho? Para sempre, observe que o artigo está substantivando esse para sempre. Então, o artigo tem essa função de substantivar, tá certo? Então, quando eu digo que o para sempre, esse para sempre tem um valor de substantivo, porque o artigo acompanha o substantivo, tá? Então, geralmente, quando eu falo o comprar, o fazer, geralmente a classe original de fazer, de comprar, é um verbo. Mas quando a gente coloca o artigo antes, ele tem a função simplesmente de pegar e trocar aquela classezinha gramatical. É o que a gente chama de derivação imprópria, tá certo? Então, nesse caso, quando eu digo o comprar, o fazer, esses verbos passaram a ter valor de substantivo. Mesma coisa acontece aqui, quando eu digo o para sempre, tá bom? Então, nesse primeiro caso aqui, por partes, a questão está correta. Realmente, ele tem um valor de substantivo. E o termo enegrito? Professor, mas quem seria o termo enegrito? Seria sempre. Se refere ao verbo acaba. Vamos ver? Ó, que o para sempre, sempre acaba. Aí você faz aquela perguntinha. Quando acaba? Sempre. Tá certo? Então, observe que aqui é um advérbio, tá? Aqui nós temos diante de um advérbio. Onde esse advérbio está dando uma circunstância de tempo. Se liga ao verbo. E nós sabemos que o advérbio, pessoal, ele pode se ligar a três pessoas. Quem? Ele se liga a um adjetivo. Né? Um adjetivo. Ele pode se ligar a um verbo. Ou ele pode se ligar a ele mesmo. Ou seja, ele pode se ligar a um outro advérbio. Tá? Então, advérbio não se liga a substantivo. Tá bom? Então, nesse caso, quando eu digo sempre acaba, você pergunta quando acaba? Sempre. Então, sintaticamente, aqui nós estamos diante de um adjetivo adverbial. E, morfologicamente, nós estamos diante de um advérbio. Tá bom? Então, realmente, o termo enegrito, ele se refere ao verbo acabar. Porque nós acabamos de aprender que aqui, ó, o verbo, tá certo? Ele pode se ligar, sim, a um advérbio. Ok? Então, deixando a nossa questão aí correta. O vocábulo pesado pode ser empregado no lugar de pesadamente, sem que isso acarrete prejuízo ao sentido e à correção gramatical. Senhores, observem aqui, ó. No governo Obama, decidiram recuperar a autonomia energética. Investindo pesadamente, ó. Ele tá investindo pesadamente, ó. Como é o modo que ele está investindo? Pesadamente. Observem que nós estamos se ligando ao verbo investir, que tá no gerúndio. Então, se eu pegar trocar pesadamente por pesado, observem que originalmente pesado é um adjetivo. Uma carga pesada. Só que quando você coloca dentro do texto, observe que não alterou o sentido e nem acarretou um prejuízo gramatical. Por quê? Quando eu digo, ó, investindo pesadamente, investindo pesado no desenvolvimento. Não teve mudanças. Então, esse adjetivo pesado, quando ele é colocado no lugar de pesadamente, ele passa a funcionar como um advérbio. Né, ó. É o modo como ele está investindo pesado. Então, advérbio, tá? Dentro desse trecho, ele vai passar a funcionar como um advérbio. E não vamos acarretar nem prejuízo ao sentido e nem prejuízo, pessoal, à correção gramatical. Tá ok? Questão correta. Vocês vão se deparar em questões de substituição dentro da prova de vocês. Tá bom? Vocês vão ter que analisar os aspectos em relação, se muda o sentido do texto quando você substitui, e o aspecto gramatical também. Os termos sublinhados funcionam sintaticamente com o predicativo do sujeito e adjunto adverbial de lugar. Senhores, vamos analisar. O que é que seria o predicativo do sujeito? A gente vai ter um sujeito, a gente tem um verbo de ligação, né, que indica estado, tá bom? E logo em seguida, nós vamos ter um predicativo do sujeito. Ele é formado como... Uma das formações dele, ele tem a questão de ter um adjetivo. E esse adjetivo, ele vai caracterizar e vai qualificar o sujeito. Observem aqui nessa oração, por exemplo. A ideia de que juízes e tribunais, ó... Juízes e tribunais devam ser... Ó, é o estado deles, né? Os juízes e os tribunais devam ser imparciais, ó. Então, imparciais se refere aos juízos, né, e aos tribunais. Então, esse imparciais aqui, pessoal, ó, ele funciona como predicativo do sujeito. Imparciais, morfologicamente, é um adjetivo que tem essa característica de qualificar. Só que dentro da função sintática, observe que nós temos um verbo principal, que é um verbo de ligação, né? Devam ser imparciais, ó. Verbo de ligação. Então, aqui, ó, com certeza é um predicativo do sujeito. Ok? Então, aqui tá tudo ok. Vamos analisar o outro trecho. E adjunto adverbial de lugar, porque ele quer o quê, ó? Os termos sublinhados funcionam sintaticamente como? Quando eu digo, ó, representada pela deusa de olhos vendados, que adorna o prédio do STF, que adorna o prédio do STF, em Brasília e as mesas de tantos juízes ao redor do mundo. Onde adorna, né? Que adorna o prédio do Supremo. Onde ele vai adornar? Adorna em Brasília e as mesas do juiz ao redor do mundo. Observe que esse referente aqui dá uma ideia de lugar. Tá? Então, realmente, aqui nós estamos diante de um adjunto adverbial, adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Adjunto adverbial de lugar. Senhores, aqui o nosso objetivo é resolver as 30 questões e mostrar se o motivo, se ela está certa ou se ela está errada. Tá certo? Os senhores têm a obrigação de estudar, se motivar a estudar as teorias com seus cursos, o português. O objetivo aqui do nosso canal é resolver as questões, ensinar alguns bisus, tá bom? Então, realmente, aqui a nossa questão está correta. Ok? Correta. Realmente, aqui é um predicativo do sujeito. E bem aqui, quando eu digo em Brasília e as mesas, é o local onde ele está adornando. Ou seja, em Brasília e as mesas dos juízes ao redor do mundo. Tá bom? Dando uma ideia de lugar. Bom, então, aqui, o adjunto adverbial de lugar. Questão correta. Os termos sublinhados funcionam como pronomes adjetivos. Senhores, observem que essas instituições, ó, é um pronome demonstrativo. Além de ser pronome demonstrativo, ele também é um pronome adjetivo. Tá bom? Porque ele se liga ao substantivo, ó. Instituições. Quando eu digo suas preferências, Esse suas é um pronome possessivo, ó. Dando uma ideia de posse. Suas preferências. Essas, aqui, nesse caso, pessoal, é um pronome que demonstra. Demonstra. Demonstra quem? Aqui, as instituições. Observem que, especificamente, nós estamos diante de um pronome demonstrativo e diante de um pronome possessivo. A questão tá aqui, ó. Essas e suas. Observe que ele está acompanhando o substantivo. Se ele acompanha, ele também pode ser chamado de pronome adjetivo. Além das suas classificações específicas, como pronome demonstrativo e pronome possessivo. Professor, aí, o que é que seria o pronome substantivo? O pronome substantivo é aquele pronome onde ele substitui. Substitui o nome. Por exemplo, quando eu digo, ele comprou um bola. Esse ele substitui a pessoa. Então, ele está substituindo. Ele não está acompanhando. Diferente quando eu falo, essas instituições, ó. Esse essas acompanha o substantivo e instituições. Tá bom? Então, aí, realmente, a nossa questão está correta. Realmente, funcionam como pronomes adjetivos. Os termos sublinhados funcionam sintaticamente como complemento nominal e objeto direto, respectivamente. Vamos analisar. Bons juízes e juízas testam suas instituições antes de colocá-las em prática. A partir de uma série de parâmetros. Observe aqui, pessoal. Artigo indefinido se ligando ao substantivo série, que é um substantivo concreto. Substantivo concreto. E o que foi que nós aprendemos no curso, pessoal? Aí, no nosso vetorial concurso. Substantivo concreto. Quando esse termo aqui, de parâmetros, que é formado pela preposição, ó, mais um substantivo, aí a maioria das questões pergunta, esse termo aqui, que é formado pela preposição mais substantivo, tem a função de complemento nominal ou adjunto adnominal? De cara, esse probleminha, essa diferença vai dar quando o substantivo for abstrato. Aqui nós estamos diante de um substantivo concreto. Bizu, se o substantivo for concreto, pessoal, aqui, ó, e ele perguntar qual é a função desse termo sintaticamente, de cara já pode marcar que é adjunto adnominal, tá? Por quê? Porque o complemento nominal, ele não se liga a um substantivo concreto, tá bom? Então, de parâmetros, realmente aí, funciona sintaticamente como adjunto adnominal, ok? Adjunto adnominal. Maus juízes apenas cozinham retoricamente argumentos voltados a camuflar suas inclinações. Quem camufla, camufla alguma coisa. Ele camuflou suas inclinações. Então, aqui nós estamos diante de um VTDE, verbo transitivo direto, e suas inclinações é o objeto direto, tá bom? Observe que não tem a presença de preposição, tá bom? Acabamos de aprender, ó, suas inclinações. Suas, eu posso dizer também que é um pronome o quê? Que é um pronome adjetivo, ok? Que é um pronome adjetivo, porque ele está acompanhando inclinações. Além da sua classificação específica, ser um pronome possessivo, dando uma ideia de posse também, ok? Então, vamos lá, garotos. A questão está errada, por quê? Porque aqui, ó, de parâmetros, não é complemento, é adjunto. E objeto direto, realmente aqui, se a classificação já está correta. Bom? Os termos são classificados, respectivamente, com adjunto adnominal e complemento nominal. Vamos lá. eventuais idiosincrasias, como é que é o nome aqui, pessoal? Idiosincrasias, né? Idiosincrasias, ou erros de interpretação, possam ser corrigidos pela força do melhor argumento. Olha que interessante, pessoal, quando ele fala, ó, podem ser corrigidos pela força do melhor argumento. Quando você coloca essa preposição do aqui, ela é formada pela contração da preposição de mais ó, que é um artigo, né? Esse ó, ele se refere ao argumento, tá certo? E melhor é uma qualidade, é uma característica do argumento. Então, logicamente, melhor é adjetivo. E sintaticamente, aqui nesse caso, o adjetivo, ele vai funcionar, nesse caso, como adjunto adnominal. Tá bom? Adjunto adnominal. Certo? Observe que não tem nenhum verbo de ligação aí para eu dizer que ele é praticativo do sujeito. Tá bom? Observe que aí ele está só se ligando aí, é um substantivo. Então, se não tem nenhum verbo de ligação, eu posso dizer que ele é um adjunto adnominal. Tá bom? Aí, ó, o melhor argumento. Se é um adjetivo, os adjetivos funcionam como o quê? Adjuntos adnominais. Tá bom? Pessoal, quem é que podem ser os adjuntos adnominais? Tá bom? Ó, artigo, artigo, numeral, né? O artigo, o numeral, o pronome, e ele também, o adjetivo, tá? Adjetivo. Então, esses carinhas aqui, eles podem funcionar como adjunto adnominais. Então, nesse caso aqui, melhor é adjunto adnominal sintaticamente. E monocrático, professor? Vamos lá. Ao menos, reduzir o efeito lotérico de um julgamento monocrático. Um artigo indefinido se refere ao substantivo julgamento e monocrático qualifica o julgamento. É uma característica dele aqui, ó. Julgamento monocrático. Então, esse monocrático, morfologicamente, ele é um adjetivo, ó, que se liga a julgamento, tá? Então, os adjetivos aqui, nesse caso, eles vão funcionar como o quê? Professor, com adjuntos adnominais. Tá? Aqui, um adjunto adnominal. Observe que ele se refere ao substantivo julgamento. Então, os termos são classificados respectivamente como adjunto adnominal, ok, né? O melhor realmente é um adjunto adnominal. Complemento nominal, não, tá, pessoal? Monocrático, que é o termo que está sublinhado, ele é um adjetivo que se refere ao julgamento. Então, também é um adjunto adnominal, deixando a nossa questão correta. Ou, questão errada, né? De acordo com o texto, julgue as questões 7 e as questões 8. Vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai, né, fazer nossa aula compassadamente para resolver essas questões. Eu não coloquei questões fáceis, tá? Realmente, questões difíceis para você não se acostumar com o fácil. Vamos lá. Preserva-se a coerência e a correção gramatical ao se substituir tem por dispõe. Então, ele quer substituir isso aqui, ó, dispõe no lugar de tem. Com a vantagem de tornar o texto mais de acordo com o padrão culto da língua. Pessoal, será que a gente pode fazer isso, hein? Será? Vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui o leque de opções que uma pessoa tem. Vamos lá. Então, ele quer substituir tem por dispõe. Pessoal, quem dispõe, dispõe de algo. Dispõe de. A regência, né, o verbo dispor, ele exige a preposição de. Quem dispõe, dispõe de. Do jeito que está aí, se eu trocar tem por dispõe, eu teria que colocar bem aqui entre opções e o que, ó, um de. Por que, professor? Porque esse que é um pronome relativo. Por quê? Quando eu digo assim, ó, o leque de opções as quais, ó, observe que ele retoma o leque, né, na verdade, retoma o leque, né, o leque, né, o qual uma pessoa tem. O leque de opções as quais uma pessoa tem. Observe que esse que é um pronome relativo. Pronome relativo. Tá? Ele é um pronome relativo porque ele retoma quem? Ele retoma o leque de opções as quais uma pessoa tem. Então, vamos lá. Ó, pronome relativo. Só que pra eu colocar dispõe aqui, ó, no lugar de tem, eu teria que colocar o de como preposição aqui entre opções e o que. Ficaria dessa forma. O leque de opções de que uma pessoa dispõe. Se eu colocar só o tem, quem tem, tem alguma coisa. Ele não exige a preposição. Por isso que no trecho original ele não tem a preposição de. Então, ele fala o leque de opções que uma pessoa tem. Ok. Agora, se eu for colocar dispõe, eu mantenho o sentido. Mas na gramática eu tenho que fazer alterações. Eu teria que fazer o seguinte, ó, o leque de opções de que uma pessoa dispõe. Tá certo? Então, cuidado, ó. Quando ele diz preserva-se a coerência e a correção gramatical ao se substituir tem, eu vou dispõe. Até mantém a coerência e o sentido do texto. Mas gramaticalmente a gente vai ter um erro. Porque a gente teria que inserir essa preposição de entre o que, opções e o que. Tá? O leque de opções das quais uma pessoa tem. O leque de opções da qual uma pessoa tem. Tá certo? Sendo um pronome relativo. Então, vamos lá. Podemos afirmar que o que depois do termo opções possui função sintática de objeto direto, senhores. Vamos lá. Olha o que ele colocou aqui, ó. O leque de opções que uma pessoa tem. Pessoal, quem tem, tem alguma coisa. Esse tem aqui, ó, é um verbo transitivo direto. Tá certo? Ele é um verbo transitivo direto. Quem tem, tem algo. Ele tem o que? Um leque de opções. Professor, então, eu poderia escrever assim, ó. Ele tem um leque de opções. Quem tem, tem alguma coisa. Um leque de opções, ó. Objeto direto. E aqui, ó, o verbo transitivo direto. Mais a perguntinha pra vocês. Olha aqui, ó, pra vocês não errarem na prova de vocês. Um leque de opções, pessoal. Tá sendo retomado por quem? Pelo pronome relativo. Que, ó. Um leque de opções. Que. Uma pessoa tem. Esse que retoma o leque de opções. Então, qual é a função sintática desse que? É a mesma função que a gente encontra aqui, ó. Um objeto direto. Entendeu? É o que ele retoma. Se o que ele retoma é o objeto direto desse verbo, que cada seu verbo, no caso, o verbo tem, tem um objeto direto. Quem tem, tem alguma coisa. Tem um leque de opções. Só que esse leque de opções aqui, ó. Um pronome está colocando ele dentro dele. Ou seja, que é o pronome relativo. Ele está retomando. Nesse caso, ele está retomando dentro do texto aqui, ó. O leque de opções. Então, realmente, esse leque de opções está sendo retomado pelo pronome relativo que. Então, nesse caso, realmente, esse que aqui da questão, ele realmente tem a função sintática sintática de objeto direto porque ele retoma o leque de opções que é o objeto direto do verbo tem. Porque quem tem, tem alguma coisa. Tem um leque de opções. E esse leque de opções está sendo retomado pelo que. Então, é a mesma função sintática. Então, o que também, como ele retoma o objeto direto, ele funciona com, aí, objeto direto sintaticamente. Professor, mas morfologicamente, esse que é o que? Morfologicamente, ele é um pronome relativo. Ele retoma alguma coisa. Os quais, as quais, ok? O termo sublinhado funciona como objeto indireto. Senhores, olha que interessante, ó. A transição para a estabilidade foi dificultada. Observe que nós estamos diante de uma locução verbal. Um verbo principal e um verbo auxiliar. O verbo principal aqui, tá? E o verbo auxiliar foi. A transição para a estabilidade foi ainda dificultada pelos impactos da crise mexicana. Observem que pelos impactos da crise mexicana, senhores, é um agente da passiva, pessoal. Agente da passiva. Observe a locução verbal aqui, ó. Locução verbal. Você pode colocar na voz ativa, fazer a transposição. Por exemplo, ó. Você pode fazer o quê? Os impactos da crise mexicana de 1994 barra 5 dificultaram a transição para a estabilidade. Ó, agora eu coloquei aqui na voz ativa, ó. Os impactos da crise mexicana dificultaram a transição para a estabilidade. Quem dificultou, pessoal? Quem dificultaram? Os impactos, tá? Os impactos da crise. Então, aqui é o sujeito da voz ativa, ó. Quando você coloca para a voz passiva, quem era sujeito na voz ativa, que nós estamos aqui com ela, ó. Voz ativa. Quem era o sujeito da voz ativa, quando a gente transpõe para a voz passiva, quem era sujeito passa a ser o quê? O agente da passiva. E quem era o objeto passa a ser sujeito paciente. Então, aqui, como os impactos da crise mexicana é o sujeito na voz ativa, quando eu vou transpor, faz a transposição, ó. Os impactos da crise mexicana de 94 dificultaram a transição. A transição para a estabilidade foi dificultada pelos impactos. Então, ó. Quem era sujeito passa a virar o quê? Agora, hein? A voz, dentro da voz passiva, passa a ser o agente da passiva. Agente da passiva. Tá certo? Observaram aí, pessoal? Aqui, ó, nós estamos diante de um agente da passiva, tá bom? Então, o termo sujeito não é objeto indireto, tá bom? Aqui, ó, nós estamos diante de uma voz passiva e isso aqui está sendo cobrado ultimamente nas provas de português, tá? Voz passiva. Beleza? Questão errada. Observem mais uma vez. O agente da passiva é o sujeito da voz ativa. Eu coloquei aqui o exemplo para vocês. É o sujeito da voz ativa. Quem era sujeito na voz ativa passa a ser o agente da passiva, como é nesse caso aqui. Quem era objeto direto, né, da voz ativa passa a ser o sujeito paciente. Então, tem essa inversão e eu já coloquei várias aulas aí no meu canal sobre essa questão da transposição da voz ativa para a voz passiva. a oração que adotado pessoal, quando ele coloca esse parênteses de três pontinhos é porque ele está para ele não ficar escrevendo o trecho todo, ele bota o trecho do tal ponto até tal ponto, tá? Por isso que ele coloca esses parênteses de três pontos. A oração que né, adotado até pragas virtuais que não vem aqui o final, ó, cadê? Tá aqui, tá aqui, ó. Nessa daqui, né? Vem aqui. Aqui, ó. Vem, ó. A oração que dotado até pragas virtuais é de natureza restritiva. Senhores, vamos analisar. Ó. O histórico dos crimes cibernéticos por sua vez remonta à década de 70 quando pela primeira vez foi definido o termo hacker como sendo aquele indivíduo que dotado de conhecimentos técnicos ou como sendo aquele indivíduo que pessoal, perguntinha como sendo aquele indivíduo o qual ele retoma quem? Aquele indivíduo aquele indivíduo o qual promove promove a invasão de sistemas, ó. Então, observe que esse que ele retoma indivíduos. Esse que é um pronome relativo e retoma indivíduos, tá? Aqui eu já sei que ele é um pronome relativo então eu vou trazer ele para cá o pronome relativo morfologicamente você consegue substituir por o qual as quais aquele indivíduo o qual tá vendo como deu para substituir esse que por o qual só que deu um detalhe quando tem uma vírgula antes do que se tiver vírgula ele tem natureza o que? Explicativa explicativa se não tiver vírgula sem vírgula sem vírgula ele vai ter natureza o que? Restritiva restritiva pessoal, a vírgula é antes ou é depois do que? Ela tem que ser antes do que? Observe que a vírgula ele tá depois do que? porque ele tá sendo utilizada para isolar essa parte aqui dotado de conhecimentos técnicos vírgula essa vírgula não tem nada a ver com esse que como não tem vírgula pessoal então na verdade essa oração é de natureza restritiva se tivesse uma vírgula antes do que pronome relativo todos já sabem que ela teria uma natureza explicativa como não tem professor, mas a vírgula tá bem pertinho dele calma meu amigo a vírgula tem que estar antes para você fazer essa análise explicativa e restritiva e não depois tá bom? então realmente essa oração ela tem natureza restritiva porque não tem a vírgula antes do que tá bom? ó aquele indivíduo o qual promove promove a invasão então o indivíduo promove tá bom? então tá aí pessoal promove a invasão de sistemas operacionais privados e a difusão de pragas virtuais ok? a oração sublinhada funciona como sujeito então ele colocou a oração aí vamos lá na verdade essa oração também aqui pessoal foi dito que não haveria aula vou sublinhar aqui pessoal no material de vocês se não tiver sublinhado eu peço os senhores que dessem a sublinhada aí tá bom? aqui é porque na hora que a gente foi transpor não apareceu a linha mas pode sublinhar de que até aula vamos lá a oração sublinhada funciona como sujeito vamos analisar foi dito que não haveria aula pessoal quando você consegue substituir esse que que introduz a oração e dá pra substituir esse trecho aqui todinho por isso ó isso né? e ele introduz essa oração esse que pessoal morfologicamente esse carinha aqui é uma conjunção integrante certo? integrante conjunção integrante beleza? professor e a conjunção integrante ela inicia as orações subordinadas substantivas essa conjunção integrante pessoal ela inicia orações subordinadas substantivas tá? substantivas substantivas isso quando esse que dá pra substituir por isso essa oração ó foi dito isso tá bom? foi dito isso ó vou substituir tudo isso aqui então ó observe o seguinte foi dito isso como você substituiu por isso você vai fazer a inversão ó isso foi dito isso foi dito o que é que foi dito? isso então esse isso funciona como o que? um sujeito professor e esse isso retoma quem? retoma a oração porque tem um verbo aqui dentro verbo haver não haveria aula entendeu? então esse cara funciona como sujeito tá bom? então toda essa oração aqui pessoal ela funciona como sujeito se a gente fosse classificar essa oração ela era uma oração subordinada substantiva subjetiva subjetiva porque ela funciona como sujeito ok? então realmente essa oração sublinhada funciona como sujeito professor o que a gente chama de sujeito oracional sujeito oracional é quando a oração ela é o sujeito de um verbo tá bom? tem mais um detalhe esse verbozinho aqui ele fica sempre na terceira pessoa do singular tá? por exemplo foi dito terceira do singular quando nós estamos diante de um sujeito oracional ok? sujeito oracional podemos afirmar que a forma desenvolvida da oração é é necessário que você estude então aqui ele colocou essa oração e ele quer que você desenvolva essa oração esse tema pessoal aqui é o tema que a gente trabalha é chamado orações subordinadas reduzidas tá bom? aí tem as formas nominais definitivo de gerúndio né? de participio então vamos analisar se for a oração subordinada substantivo nós temos somente a de infinitivo viu? o verbo no infinitivo por exemplo quando você diz é necessário estudar tá bom? observe aqui esse verbo estudar ele está no infinitivo a terminação em R infinitivo infinitivo e observe que não tem conjunção não na sua forma reduzida não tem a conjunção vai ter a sua forma nominal e não tem a conjunção professor então quando você desenvolve você vai fazer com que apareça a conjunção e você vai flexionar o verbo por exemplo é necessário estudar é necessário que você estude observe que eu coloquei a conjunção que tá bom? é necessário que você estude e aqui agora está que você estude tá vendo como eu consegui flexionar então ó observe que dá pra eu substituir por isso é necessário estudar é necessário isso então quando eu conseguir substituir por isso você sabe que tem um que subtendido ali dentro entendeu? só que ele não aparece então você desenvolve a frase e faz com que ele apareça então nesse caso do jeito que está aqui ó aqui é uma oração subordinada substantiva né subjetiva né subjetiva que funciona como sujeito né isso é necessário isso é necessário o que é necessário? isso então isso é sujeito a oração subordinada substantiva subjetiva reduzida reduzida de infinitivo infinitivo como é que você vai fazer esse desenvolvimento? tá aqui ó desenvolvimento é necessário que você estude apareceu a conjunção integrante ó é necessário isso tá vendo como dá pra substituir também por isso apareceu essa conjunção integrante que antes não aparecia e o verbo ele foi flexionado bom ele foi flexionado então muito cuidado com isso aqui viu pessoal isso aqui essa questão de desenvolver orações cai muito em prova tá orações reduzidas deu uma estudadazinha nesse material então a questão tá correta realmente a sua forma desenvolvida é nessa forma aqui é necessário que você estude professor então vamos aqui só revisar pra você desenvolver você tem que colocar a conjunção e tem que flexionar o verbo ponto final podemos afirmar que existem somente duas orações no período professor como é que a gente sabe quantas orações tem no período pela quantidade de verbos vamos lá o filme central do Brasil de Walter Salles tem opa aqui é um verbo é aqui nós esse verbo com certeza ele tem sua oração então aqui eu vou contar como um o filme central do Brasil de Walter Salles tem como protagonista a professora aposentada Dórias tá até aqui primeira oração vírgula que ganha um dinheiro extra escrevendo que ganha um dinheiro extra aqui ó ganhar dois segundo verbo que é a segunda oração que ganha um dinheiro extra escrevendo cartas para analfabetos na central do Brasil então aqui nós estamos diante da oração número três ó verbo escrever tá aqui ó três então tá aí então nós não temos duas orações nós temos três orações é pela quantidade de verbos tá pessoal questão errada tá bom pela quantidade de verbos então tá aí ó o filme central de Walter Salles tem como protagonista a professora aposentada Dórias que ganha tá aqui ó o verbo ganhar outra oração que ganha um dinheiro extra observe que é uma oração adjetiva porque esse esse aqui é um pronome relativo tá ó que ganha um dinheiro extra escrevendo aqui nós temos uma oração reduzida ó tá na forma do gerúndio então vamos lá esse aqui ó a professora aposentada Dóra que ganha um dinheiro ou seja a qual retoma a professora Dóra então esse aqui é pronome relativo e o pronome relativo ele inicia orações adjetivas adjetivas tá esse tem aqui a oração normal escrevendo cartas para analfabetos na central do Brasil ó escrevendo cartas ó observem que aqui nós temos uma forma nominal tá certo e temos aí ó aqui ó é uma oração reduzida aqui é uma oração reduzida certo e aí resumindo se eu tenho três verbos eu tenho três orações contam um dois três então realmente aí são três verbos questão errada ele disse que são duas responda as questões 14, 15 e 16 vamos lá pessoal questão 14 o verbo contou tem dois complementos sendo portanto um verbo bitransitivo verbo bitransitivo pessoal aquele verbo que tem dois complementos certo vamos lá verbo contou quem conta conta alguma coisa no caso ele contou que resolveram ficar no shopping para cuidar de problemas pessoais né ó ele resolveram ficar no shopping ou seja quem conta conta alguma coisa alguém caso ao chefe esse que resolveram ficar no shopping seria quem pessoal quem conta conta alguma coisa contou isso observe que esse que dá para substituir por isso então contou isso ao chefe essa oração aqui que o que está introduzindo né que é a condição integrante ó está introduzindo funciona como o que professor um objeto direto não é isso ó um objeto direto quem conta conta alguma coisa contou isso ao chefe então esse ao chefe aqui ele é objeto indireto então esse verbo ele exige dois complementos um direto e um indireto então realmente ele tem dois complementos sendo portanto o verbo bitransitivo questão correta beleza professor e essa oração aqui ó que resolveram ficar no shopping observe que tem um que como conjunção integrante então ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta porque objetiva direta acabamos de ver que essa oração ela não funciona como objeto direto meus amigos quem conta conta alguma coisa ao chefe beleza a oração sublinhada que é essa daqui né para cuidar de problemas observe ó cuidar terminação no infinitivo já temos uma forma nominal isso nos leva a pensar que é uma oração reduzida a oração sublinhada é subordinada adverbial né observe que contou ao chefe que resolveram ficar no shopping para cuidar de problemas ou seja com a finalidade de cuidar de problemas então esse para aqui ó tá bom ele vai é como se estivesse faltando um que aí ó para né para cuidar de problemas pessoais para que cuidasse de problemas pessoais na sua forma desenvolvidas então aqui esse trecho aqui ó dá uma ideia de finalidade dá uma ideia de finalidade finalidade ó contou ao chefe que resolveu ficar no shopping para cuidar dos problemas pessoais tá certo observe que aqui ó esse verbo aqui tá no infinitivo então pessoal realmente essa aqui é uma oração subordinada adverbial final porque dá uma ideia de finalidade reduzida tá bom observe que não tem a conjunção a conjunção é para que né então aqui não tem o que tá certo para cuidar de problemas tá só a preposição aí tá bom de infinitivo por que professor reduzida de infinitivo porque observe que o verbo cuidar ele tá no infinitivo que tá aí relacionado a essa oração cuidar tá no infinitivo entendeu e como a oração dá uma ideia de finalidade na hora que a gente vai classificar ela ela é subordinada adverbial final reduzida de infinitivo tá bom realmente aí que indica uma finalidade questão correta se as vírgulas que separam a oração cujo até madrugada daqui deixa eu só apagar rapidinho aqui marca texto não aqui ó fica mais fácil se as vírgulas que separam a oração cujo madrugada forem retiradas a correção gramatical será preservada porém o sentido será modificado vamos analisar meus senhores quando eu digo os dois se cumprimentaram né observe que esse si aqui ó ele é um pronome recíproco né medeios cujo expediente atravessa a madrugada observe que esse cujo pessoal ó dando uma ideia de posse esse cujo é um pronome relativo também ele é um pronome relativo tá como ele é um pronome relativo nos emisó e ele está entre vírgulas nos remete a dizer que os pronomes relativos eles iniciam orações adjetivas com vírgula explicativa sem vírgula restritiva agora eu vou dar mais um bisu pra vocês ó esse cujo como ele é um pronome relativo também que pouca gente conhece ó ele é um pronome relativo que vai iniciar uma oração adjetiva também todos os pronomes relativos pessoal eles iniciam orações adjetivas tá vamos analisar com vírgula ele tem natureza explicativa sem a vírgula ó restritiva agora eu pego o bisu professor e se eu tirar e colocar a vírgula a gramática permanece e o sentido muda ponto final sério professor confia no que eu estou falando se eu tirar essa vírgula aqui professor antes do pronome relativo as bancas costumam cobrar isso aqui demais se eu tirar essa vírgula professor antes do pronome cujo a gramática permanece não tem nenhum erro em tirar mas o sentido muda então analisa se as vírgulas que separam a oração cujo até madrugada que é justamente essa oração adjetiva aqui que a gente viu cujo expediente atravessa a madrugada forem retiradas a correção gramatical será preservada ok porém o sentido será modificado ok deixando a nossa questão correta muito cuidado pessoal de tirar a vírgula e colocar a vírgula antes do pronome relativo porque a gramática ela sempre vai permanecer com a gramática tudo ok mas o sentido vai mudar tá bom vamos lá continuar a nossa questão a conjunção mas poderia ser substituída pela conjunção i e manter mesmo assim o caráter adversativo vamos analisar a resposta branda desvia o furor vírgula mas a palavra dura suscita a ira senhores se eu troco esse mais por i e essa vírgula permanece esse i ele não tem a função aditiva ele vai continuar com a função o que adversativa tá com a função adversativa não esqueçam disso esse mais aqui é uma conjunção ordenada na verdade adversativa então ela dá uma ideia de adversidade tá bom pessoal opa que é isso hein será que são os maueres opa vamos aqui minimizar vamos aqui minimizar vamos aqui minimizar vamos dar uma relaxada aí pessoal minimizar aqui vamos lá tudo ok vamos lá continuar aqui então vamos lá essa conjunção mas pessoal ela dá uma ideia o que adversativa tá certo a resposta branda desilfurou mas a palavra dura suscita a ira eu posso substituir esse mais pelo i professor posso manter uma vírgula bonitinho aqui ó pode sim continuar dando ideia adversativa certo então a conjunção mais poderia ser substituída pela conjunção i e manter mesmo assim o caráter adversativo questão correta cuidado que as provas costumam cobrar isso tá e aqui nas nossas questões eu estou colocando que é justamente pra você não cair nesse erro o sujeito do verbo desvia é indeterminado a resposta branda desilfurou olha quem é que desilfurou pessoal a resposta branda então a resposta branda pessoal é sujeito tá sujeito o verbo desviar questão bem simples não é indeterminado porque na verdade o sujeito aí ele é simples tá onde a gente tem só um núcleo a resposta no caso né então a resposta é o núcleo do nosso sujeito ok a resposta vamos continuar aqui pessoal o verbo ser é omitido depois de vícios caracterizando assim a ocorrência de um zêlgma só zêlgma é quando a gente tem uma é uma espécie de elipse é uma omissão dentro do termo observe as virtudes são econômicas agora cuidado o zêlgma é quando a palavra já foi falada anteriormente e ela foi só suprimida observe as virtudes são econômicas mas os vícios dispendiosos é como se entre vícios e dispendiosos tivesse o que aqui mas os vícios são dispendiosos é o verbo ser o verbo ser é omitido depois de vícios caracterizando assim a ocorrência de um zêlgma questão correta então pessoal o zêlgma é quando a gente tem essa omissão desses termos observe que são o verbo ser já foi repetido aqui então aqui ele foi omitido então essa figura de linguagem a gente chama de zêlgma aqui houve omissão omissão então realmente aqui é o que a gente chama de zêlgma ok então vamos continuar aqui responda as questões 20 e 21 sentia-se nele a convicção de que inventara não só o bonde elétrico mas a própria eletricidade o termo si no trecho acima funciona como índice de determinação do sujeito aqui já vai cobrar as funções do si observe que nas questões cuidado essas questões eu montei tá pessoal são questões inéditas tá bom baseada nas questões que estão caindo recentemente em português a banca CESP a OCP e outras bancas tá o termo si no trecho acima funciona como índice de determinação do sujeito pessoal quem sente sente alguma coisa aqui é VTD e o bizu que eu dei no nosso curso lá no vetorial com cursos foi que eu disse para vocês quando eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto ligado a partícula si esse si ele vai estar funcionando como o que professor? como partícula apassivadora tá partícula apassivadora tá bom então é só analisar quem sente sente alguma coisa sentia-se dele a convicção de quem inventaram ele sente sente alguma coisa sentia o que? a convicção de quem inventaram né então tá aí sentia-se a convicção professor dá para transpor da voz passiva para a voz passiva analítica sintética porque quando eu tenho um si ele está na voz passiva sintética não é isso? é sentia-se a convicção de quem inventaram a convicção foi sentida tá vendo? dá para transpor sentia-se nele a convicção de quem inventaram a convicção foi sentida nele por exemplo você consegue transpor tá bom? a convicção foi sentida ou seja sentia-se a convicção observa que dá para o transpor da voz passiva sintética para analítica normalmente mas o bisu como é o verbo transitivo direto e ele está ligado ao si então eu não posso dizer que esse si ali funciona como índice de determinação do sujeito não tá? a verdade aqui é uma partícula apassivadora tá bom? professor e quando é que ele seria índice? seria índice se fosse um verbo transitivo indireto um verbo de ligação ou um verbo intransitivo ligado a partícula si aí se fosse qualquer um desses três verbos aqui ó esse si seria um índice de determinação do sujeito ok? então pega esse bisu federal aí para vocês tá bom? então aqui eu vou só sublinhar rapidinho aqui para vocês ó sentia-se esse carinha funciona como partícula apassivadora tá bom? tá com dúvida faz a transposição sentia-se a convicção de que inventaram a convicção foi sentida observe que eu consigo transpor e colocar uma locução verbal a convicção foi sentida sentia-se a convicção a convicção foi sentida beleza? comprou-se um carro comprou-se o carro quem compra compra alguma coisa o carro foi comprado consegui transpor se conseguir transpor mesmo a função desse CPA beleza? o termo mas é uma conjunção que introduz uma ideia de adversidade a gente já viu pessoal quem são as conjunções adversativas mas porém contudo não obstante todavia entretanto tudo isso aí é conjunção adversativa tá? então tá aqui ele colocou só uma delas mas tem um bisudo mais tá? pessoal o mas ele só pode vir com a vírgulazinha bem aqui antes dele não pode vir com vírgula ele não pode vir intercalado com exceção se essa vírgula depois dele for pra intercalar uma outra oração mas a regra é que eu não posso ter vírgula depois desse mas tá? ele só pode vir antes então o mas não pode vir intercalado todos esses outros aqui porém contudo não obstante todavia entretanto eles podem vir entre vírgulas intercalado então vamos lá o termo mas é uma conjunção que introduz uma ideia de adversidade até aí ok no trecho e o verbo inventara está no pretérito perfeito olha que interessante tá aqui inventara pessoal aqui ele tá trabalhando com vocês a questão do pretérito perfeito imperfeito e o pretérito mais que perfeito deixa eu dar um bisu o que é um pretérito perfeito? é quando a ação é concluída quando eu digo ele estudou ponto final com a ação concluída ele estudou passado pretérito se eu disser ele estudava eu não sei se ele terminou de estudar eu só sei que eu vi ele estudando mas eu não sei se ele terminou de estudar então ele estudava pretérito imperfeito ou seja ação não concluída agora quando tem essas terminações arra por exemplo ele estudara é o passado do passado nesse caso a gente disse que é o pretérito mais que perfeito então nesse caso arra ele inventara esse pretérito aqui é o pretérito mais que perfeito é o passado do passado e não pretérito perfeito tá pessoal muito cuidado com essa questão aqui inventara aqui não é pretérito perfeito aqui é o pretérito mais que perfeito ok questãozinha que costuma cair cobrando se é pretérito perfeito se é pretérito imperfeito beleza então aqui deixando a nossa questão errada por causa desse pretérito imperfeito aí tá então muito cuidado a correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso a conjunção porém fosse substituída por mas é aquele bizu que eu dei pra vocês o mas ele não pode vir com vírgula aqui depois dele tá com exceção se essa vírgula estiver intercalando uma oração por exemplo aí pode vir intercalada mas a regra é que o mas a vírgula tem que vir atrás dele tá agora as outras conjunções adversativas por exemplo aqui porém contudo não obstante todavia entretanto elas podem vir entre vírgulas né ou até mesmo a vírgula depois então vamos lá a constituição de 88 contém uma norma que protege os animais independentemente de sua origem ou classificação porém pessoal depois de ponto porém vírgula eu não poderia fazer isso aqui eu não poderia substituir pessoal esse porém pelo mas tá não pode fazer isso porque daria um erro aí nas vírgulas em gramatical então quando ele disse que a correção gramatical e o sentido seriam preservados caso a conjunção porém fosse substituída deixa errada na verdade a correção gramatical ela fica errada o sentido até você consegue entender né não muda o sentido não mas a proteção mais a questão da escrita gramática não pode acontecer isso tá porque a conjunção mais a vírgula tem que vir antes e não poderia ocorrer isso aqui não tá mas vírgula somente se tiver uma oração intercalada aí pode é uma exceção tá intercalada aí sim pode mas aí deixa a nossa questão mais que errada não pode ocorrer essa substituição mesmo o sentido sendo preservado o sentido realmente foi preservado porque da ideia de adversidade tá bom sentido de adversidade mas infelizmente temos um erro na vírgula deixando um erro gramatical aí um grande erro gramatical o emprego das vírgulas apostas aos termos no Brasil e em outros termos justifica-se com base na mesma regra de pontuação vamos ver no Brasil tal fenômeno ganhou espaço onde esse fenômeno ganhou espaço onde? no Brasil pessoal aqui nós estamos diante de um adjunto adverbial de lugar tá bom agora olha esse outro caso em outros termos acentuou-se a necessidade de superação dos tradicionais modelos ou seja como acentuou-se em outros termos é como se ele dissesse com outras palavras falando com outras palavras como é o modo como ele se acentuou com outros termos em outros termos falando de outra maneira acentuou-se a necessidade de superação então esse em outros termos aqui pessoal ele tem uma natureza adverbial também é um adjunto adverbial tá e observe que nas questões de pontuação deixa eu só grifar ali também falando de outro modo acentuou-se entendeu falando de outro modo ele acentuou-se a necessidade então aqui é um adjunto adverbial também tá adjunto adverbial pessoal qual é a regra da pontuação com adjunto adverbial deslocado observe que eles estão deslocados eles estão no início poderia falar assim a regra é o que sujeito verbo complemento e no finalzinho adjunto adverbial ordem canônica quando o adjunto tá deslocado eu vou ter que utilizar a vírgula mas aí vai depender de um caso se for curto a vírgula é facultativa se for longo a vírgula é obrigatória como é que eu identifico se é curto geralmente vai depender da banca por exemplo 2 é curto eu já vi banca considerar 3 já considerar longo agora 2 no Brasil é curto então essa vírgula aqui é facultativa tá bom mas aí eu estou empregando ela porque o adjunto adverbial está deslocado tá bom em outros termos vírgula aqui já é grande tem 3 o que acontece como ele está deslocado nesse caso aqui essa vírgula ela é obrigatória então eu estou utilizando ela então por que você está utilizando essas vírgulas em todos os dois casos eu estou utilizando ela porque eu tenho adjuntos adverbiais deslocados da sua ordem original qual é a ordem original? sujeito verbo complemento adjunto professor se eu dissesse tal fenômeno ganhou espaço no Brasil se o Brasil estivesse na sua ordem original essa vírgula era facultativa tá certo? eu poderia colocar como também poderia não colocar mas o emprego dessas vírgulas é justamente porque está separando adjuntos adverbiais deslocados aí você vai anotar se for curto a vírgula é facultativa se for longo a vírgula é obrigatória como é nesse caso aqui em outros termos eu já considero como longo então aqui é obrigatório manter a vírgula e aqui é facultativo se eu tirar não ocorre prejuízo gramatical mas o motivo de estar usando as vírgulas é por causa do isolamento do adjuntado adverbial deslocado então vamos lá o emprego das vírgulas no Brasil e em outros termos justifica-se com base na mesma regra questão correta realmente é a mesma regra de pontuação qual é a regra de pontuação pessoal quando eu tenho adjuntos adverbiais deslocados da sua ordem original sujeito verbo complemento quando eu desloco ele aí eu vou ter que utilizar a vírgulazinha aqui como é nesse caso aqui ele colocou em vez do Brasil está depois aqui de apresentar o fenômeno ganhou espaço no Brasil era para ele estar bem aqui aí ele pegou inverteu e colocou bem aqui no início isso é que a gente chama de deslocamento e a gente vai ter que utilizar a vírgula a vírgula logo após o termo máquina poderia ser eliminada sem prejuízo para a correção gramatical do período no qual ela aparece vamos ver máquina onde é que está bem aqui após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina Turing e o campeão de xadrez construíram opa aí você faz aquela perguntinha pessoal tem uma perguntinha para você achar os adjuntos adverbiais principais quando como e onde pergunte isso aqui para quem para o verbo você vai perguntar para o verbo quando Turing e o campeão construíram uma réplica quando após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina a professora quer dizer que esse trecho todinho é um adjunto adverbial de tempo quando ele construiu quando após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina então esse carinha aqui é um adjunto adverbial de tempo ok de tempo então vamos lá quando observe que ele é longo pessoal ele tem mais de três termos tem vários termos então como ele é longo e ele está deslocado então a vírgula é obrigatória tá vírgula obrigatória então vamos lá a vírgula logo após o termo poderia ser eliminada sem prejuízo não pode ser eliminada sem prejuízo porque como adjunto adverbial deslocado ele é longo essa vírgula é obrigatória ela não pode sair daqui tá bom questão 25 vamos lá caso fosse inserida vírgula após poder público a correção gramatical do texto seria mantida pessoal vamos ver aqui comigo a ordem de um texto aqui nós vamos ter o sujeito na oração verbo complemento caso tenha um adjunto adverbial ele vem no finalzinho isso aqui seria a ordem direta a ordem canônica mas em textos você pode se deparar com textos que essa ordem ela pode ser alterada por exemplo o adjunto em vez de estar no final ele vem aqui no início aí eu vou ter que utilizar a vírgula como ele está deslocado aí eu vou analisar se ele é culto ou ele é longo professor mas vamos supor que se esse adjunto adverbial está no final está lá na ordem dele eu posso utilizar a vírgula entre o complemento e ele que é bem aqui será que eu poderia colocar uma vírgula aqui aí meus amigos é facultativo se ele estiver na ordem normal dele aí a vírgula é facultativa facultativa se ele estiver deslocado aí a gente tem que analisar se é longo ou se é curto se for curto é facultativa se for longo é obrigatório entendeu então vamos lá caso fosse inserido uma vírgula após poder público onde é que está poder público aqui está querendo inserir uma vírgula bem aqui a relação entre a espécie humana e as demais espécies animais limita-se à tutela dos animais quem limita-se a relação entre a espécie humana e as demais espécies animais aqui nós temos o sujeito limita-se o verbo está vendo seguindo a ordem um dois limita-se limita-se a alguma coisa limitou-se a tutela dos animais pelo poder público aqui nós temos o complemento três vendo na sequência aí ele disse assim em função da sua utilidade enquanto fauna brasileira observe que esse em função da sua utilidade enquanto fauna brasileira e trissegar o meio ambiente pessoal esse trecho no final aqui é um adjunto adverbial de causa um adjunto adverbial causal então na verdade ele diz o seguinte limita-se à tutela dos animais pelo poder público em função da sua utilidade ou seja por causa da sua utilidade enquanto fauna dando uma ideia de causa então aqui pessoal nós temos uma ideia de causa e aqui é um adjunto adverbial causal professor o adjunto adverbial está bem aqui no final tá então se eu colocar uma vírgula aqui entre o complemento e ele onde que é justamente entre esse complemento aqui e o adjunto a gente já viu que a vírgula é facultativa eu posso colocar ela como não então se eu inserir uma vírgula após o poder público essa correção gramatical seria mantida questão correta se é facultativa eu posso colocar ela entendeu podemos afirmar que a crase no termo sublinhado deixa eu apagar rapidinho aqui para a gente falar desse termo aqui da crase tá vamos lá é formada pela proposição a que se refere à regência do verbo limitar e o artigo a que se refere ao substantivo tutela pessoal o fenômeno da crase é o a mais a que dá justamente esse a craseado aqui um desses a é prep que é a preposição e o outro a tem que ser um artigo tá certo essa preposição essa preposição ela vem da regência de um verbo de um termo pode ser um nome e esse artigo se refere ao substantivo logo após dele por exemplo quando eu digo espécie de animais limita-se a tutela ou seja quem se limita limita a alguma coisa se limitou a ou seja que é justamente esse a que tá dentro da da crase esse a aqui preposição que se refere a regência no caso de limitar e o outro artigo está se referindo ao substantivo tutela ou seja quando ele coloca assim limita-se limita-se a a tutela pra ficar mais claro pra vocês quem se limita se limita a quem se limita se limita a esse a aqui é preposição referente a regência de limita-se esse outro a é um artigo que se refere ao substantivo feminino a tutela e ponto final a fusão deles dois dá o que a gente chama de crase então é o que ele tá querendo falar no texto nessa questão de crase podemos afirmar que a crase é formada pela preposição a que se refere à regência do verbo limitar que é justamente ele e o artigo a que se refere ao substantivo tutela deixando a nossa questão correta ok é o marca correta no teu simulado vamos aqui para nossas próximas questões estamos quase encerrando tá pessoal podemos afirmar que a concordância do verbo destacado está de acordo com a gramática normativa vamos lá ó Turing conseguiu quebrar a enigma depois de quatro anos de trabalho quando notou que haviam opa que haviam o que palavras previsíveis né haviam nas mensagens alemãs criptografadas palavras previsíveis observe que aqui um adjunto adverbial o que deslocado e é longo aqui as vírgulas são obrigatórias ó onde nas mensagens alemãs criptografadas aqui dando a ideia de que onde ideia de lugar né então as vírgulas são obrigatórias tá vendo a gente acabou de falar desse trecho aqui com vocês se ela não tiver na sua ordem normal se ela tiver deslocada é obrigatória se for longo pessoal verbo haver no sentido de existir quando notou que existia palavras meu amigo quando eu tenho um verbo haver no sentido de existir esse verbo não pode ficar no plural mesmo que esse termo aqui palavras previsíveis a que ele está se referindo haviam palavras previsíveis ou seja haviam palavras previsíveis 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 pessoal verbo haver no sentido de existir garotos ele não pode estar no plural seria o que havia palavras previsíveis o verbo haver de sentido de existir ele é verbo transitivo direto então o que vem depois dele é o que um objeto direto então pega esse bisu federal então pessoal esse verbo haviam aqui está errado na verdade quando eu tenho um verbo haver de sentido de existir ele não fica no plural ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular e a gente já viu isso no nosso curso de português no vetorial concursos então vamos lá pessoal olha o que ele colocou aqui haviam errado ele tem que ficar na terceira de singular tá bom então vamos lá pessoal e essas palavras previsíveis eu já falei para vocês que o verbo haver ele é um verbo transitivo direto se existe existe alguma coisa existe o que palavras previsíveis então esse palavras previsíveis do jeito que está aqui é objeto direto professor mas se eu tivesse o existir na própria frase por exemplo se fosse assim existiam palavras previsíveis 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 ah professor o senhor está dizendo se tivesse expressamente existiam se tivesse existiam aí sim concordaria porque palavras previsíveis existiam agora palavras previsíveis é sujeito e existiam é verbo intransitivo e ele logicamente vai concordar tá no plural porque palavras também tá no plural agora se tiver o verbo haver no sentido de existir ele não pode fazer isso igual se tivesse existiam ele tem que sempre ficar na terceira de singular ou seja o certo seria havia palavras previsíveis coloca o existir existiam palavras previsíveis coloca o verbo haver existiam palavras previsíveis tá certo se tiver o verbo existir ele vai variar se tiver o verbo haver ele sempre fica na terceira de singular então aqui nós temos um erro de concordância podemos afirmar que a concordância do verbo destacado está de acordo com a gramática normativa e questão errada aqui ele fica na terceira de singular ok o termo sublinhado funciona sintaticamente como sujeito ao que acabamos de falar se fosse o verbo existiam esse termo era sujeito como é o verbo haver que está na frase então esse palavras previsíveis é objeto direto deixando a questão errada aqui ele não funciona como sujeito ele funciona como objeto direto ok vamos aqui para as nossas duas últimas questões o verbo sublinhado foi empregado incorretamente vamos ver não se reconhecia opa temos um amigo aqui né a gente fecha isso aqui os maueres opa deu certo aqui vamos lá pessoal opa vamos lá não se reconhecia na crônica antes de Rubem Braga quaisquer méritos que pudessem alcançá-la a altura dos chamados grandes gêneros literários o verbo sublinhado foi empregado incorretamente vamos lá não se reconhecia né quaisquer méritos senhores quem reconhece reconhece alguma coisa verbo transitivo direto está se ligando a uma partícula se qual o bizu professor lembra do que eu falei opa deixa eu só paguei aqui pessoal um pedinho esse problemazinho aqui de novo ok opa vamos lá vamos lá pessoal quando eu tenho um verbo transitivo direto que se liga a uma partícula se olha o bizu esse verbo transitivo direto que se liga a partícula se esse se eu já ensinei para vocês que ele vai funcionar como uma partícula apassivadora não é isso ok professor como ele é verbo transitivo direto então esse se que está se ligando a ele a gente já sabe que é uma partícula apassivadora beleza perfeito professor como é que é feita a concordância com o verbo quando ele tem um verbo transitivo direto ligado a uma partícula apassivadora é o seguinte esse verbo que está aqui é simples ele vai concordar com o termo que está na frente dele ou seja que é o que a gente diz que é o sujeito paciente sério professor é se o sujeito paciente está no plural então ele fica no plural se o sujeito paciente está no singular ele fica no singular professor mas quando o si for índice de determinação do sujeito aí ele sempre fica na terceira do singular por exemplo se eu falar assim garotos ó compraram-se as bolas precisa-se de carros ó esse se está se ligando a comprar quem compra compra alguma coisa então esse cara aqui é verbo transitivo direto foi o que eu falei se for um verbo transitivo direto eu já sei que a função desse se é PA quem é o sujeito paciente as bolas as bolas foram compradas então esse as bolas é sujeito paciente tá sujeito paciente como esse sujeito paciente está no plural ó então o verbo também está no plural a concordância ela é feita normalmente agora se esse se for um índice de determinação do sujeito pessoal independentemente desse termo natural ou não esse verbo aqui ó como ele é o verbo transitivo indireto ele sempre fica na terceira do singular então esse é o viso principal que eu tenho que dar pra vocês de concordância tá então ó como a gente já identificou que esse verbo ele é VTD e é PA então na verdade a gente tem que procurar quem é o sujeito paciente dele ó não se reconhecia na crônica quaisquer méritos opa os méritos aqui ó quaisquer méritos é o sujeito paciente ó sujeito paciente professor como ele é o sujeito paciente então nesse caso meus amigos ó reconhecia então ele está no singular tem alguma coisa de errada na verdade é pra estar o que reconheciam ou seja não se reconheciam quaisquer méritos então aqui a gente tem um erro ó aqui era pra estar o que ó não se reconheciam recon e ciam e não reconhecia porque o sujeito paciente tá no plural e a concordância quando esse se é o PA ela é feita com o sujeito paciente então na verdade ó o verbo sublinhado foi empregado incorretamente questão correta realmente porque esse reconheciam aqui era pra estar o que reconheciam tá vendo ó não é reconhecia porque ele teria que concordar com quaisquer méritos ok questão bem difícil tá pessoal eu não coloquei questões fáceis de gramática ok então vamos lá podemos deslocar o pronome sublinhado que é justamente esse pronunci após o verbo reconhecer sem prejuízo gramatical ele está querendo fazer o que professor deixa eu apagar aqui rapidinho pra gente fazer a nossa última questão olha aqui ó ele está querendo fazer o seguinte garotos ó ele está querendo fazer pegar esse se colocar ele bem aqui ó pode pessoal fazer isso na gramática não professor não pode por que? observe que eu tenho uma partícula atrativa aqui não ó e essa partícula atrativa negativa é um fator de própolis o que é que é própolis pessoal própolis é quando o pronome ele está antes do verbo né então nesse caso meus alunos ó eu não posso deslocar esse termo pra aqui porque essa partícula atrativa não adverbo de negação não ele atrai o pronome se então ele tem que ficar atrás do verbo reconhecer tá bom então não esqueça na questão reconhecer está errado aqui era pra ser reconheciam pra concordar com quaisquer méritos por que? porque esse se funciona como partícula passivadora então ele concorda com o sujeito paciente e o se não pode ir pra frente de reconhecer porque o não ele é uma palavra atrativa ele atrai o pronome entendeu? então ó podemos deslocar o pronome para logo após o verbo não posso deslocar deixando aí a questão errada questão trinta tá pessoal? então ficamos por aqui terminamos as nossas 30 questões de português grande abraço pra vocês e até as próximas correções pessoal valeu!